Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, então comprometido, hoje eu venho trazendo para vocês a base glicerinada transparente para a gente estar fazendo sabonete Essa base, ela vai ser feita bem parecida com a que fizemos, que eu fiz com base branca e ficou aquele glicerinado opaco, né? Então, aqui eu vou estar utilizando para essa base glicerinada transparente com soda para sabonete 1 kg de sebo bovino, já purificado, está aqui na panela Vou usar 500 ml de azeite de oliva, tá? Extra virgem Vou usar esse aqui, é o que eu achei aqui no mercadinho aqui perto Pode ser o azeite que você tiver, ou então você pode, no lugar do azeite, estar colocando óleo de girassol ou óleo de canola, tá? Ou óleo de milho, melhor é, girassol é milho e melhor ainda, tá? A mesma quantidade E também vou colocar, gente, um desses dois óleozinhos aqui, ó De óleo capilar e corporal, de babosa ou óleo de argã, né? O que vocês acham? Acho que eu vou colocar essezinho aqui de... de babosa, não, vou colocar esse de argã Aí vou colocar ele aqui dentro, tem uns 80 ml aqui Para dissolver tudo junto, para esquentar, tá? Para derreter e esquentar tudo junto Vou colocar ele aqui dentro Pode ser o óleo corporal, o capilar que você tiver aí, tá? Não é necessariamente ser esse daqui, tá bom? Aqui vou colocar o azeite também Porque isso aqui vai derreter e ficar na temperatura que a gente possa botar o dedo, tá? Vou colocar ele aqui dentro também, esse azeite Ó 500 ml Tá? Ou óleo de milho ou de girassol, que é o melhor De canola também Mas eu prefiro de girassol ou de milho, tá? Eu tenho aqui, mas só que eu vou fazer outra receita Eu vou vir com uma base Para sabonete líquido, tá? Usando óleo de girassol ou de milho, tá bom? Então vocês me aguardem aí Que vai vir uma base Glicerinada para sabonete líquido Perfeita Aí aqui O açúcar é um pouquinho diferente da outra Aqui é 500 gramas de açúcar Com 250 ml de água Vou levar para ferver também E deixar ela esfriar para ficar no final da receita Enquanto isso também vai derretendo aqui as nossas gorduras, tá? Bora lá Há também 400 ml de soda líquida Ou 210 cama com 200 ml de água Essa líquida aqui é a caseira que eu fiz no canal 100 ml de lauril e 100 ml de glicerina, tá bom? Também esqueci de falar com vocês que eu vou usar 1 litro de álcool 92%, tá? É de 70% a 96% que vocês podem usar 98% Minhas gorduras já esfriou Ó Já posso ficar com o dedo aqui dentro, tá? Ó Tá vendo? Ó Que dá para suportar Vou despejar ela aqui dentro Toda essa gordura Que foi o sebo e o azeite, tá? E aquele óleo corporal Olha isso Prontinho Agora aqui eu vou colocar o álcool, né? 1 litro de álcool Vou colocar o álcool aos poucos Vai ser do mesmo jeito que fizemos aquela outra Ó Vai colocando e vai mexendo Olha Se vocês quiserem usar etanol, pode estar usando também, tá? Gente, eu estou usando óculos e máscara, tá? Que é as máscaras branquinhas Que é a que eu tenho aqui Que é a minha grossa azul arrebentou Preciso comprar mais dela Ó Vai mexendo E se você colocar, usar a soda em escama Espere esfriar totalmente, tá? Coloco o álcool 1 litro de álcool 92% Com 46, 54 Eu não vou dar certeza que dá certo, tá? Agora você mexe bem Mistura bem Depois você vê que ficou bem misturado, ó Bem opaco Aí você Já vem com Os 400 e meio de soda Soda líquida 50% Eu tenho aqui no canal, tá? Vai colocando aos poucos também E vai mexendo Ó, percebe que ela mudou de cor Tá ficando transparente Agora é mexer Pra vir a saponificação E a gente colocar o açúcar, a glicerina e o laurito, tá? E também vou usar um pouquinho de procurito de sódio também Uns 25 ml, por aí Agora eu vou mexer Bora lá Ficar aqui O tempo Que eu fiquei mexendo pra saponificar Bora lá Não precisa nem marcar o tempo, gente Muito rápido Olha isso Foi bem mais rápido que ele e o outro Olha só Sabe por que esse aqui eu usei o azeite? Porque o outro eu usei o sebo e a gordura vegetal Esse aqui foi azeite e o sebo Olha isso Já saponificou, ó É o tempo que tá aí no vídeo, tá? E vocês viram, ó Nem cheguei a acelerar o vídeo Aí Já fez a saponificação Esse aqui foi bem rápido, ó Olha aí A espuminha já, ó Ó A pelinha que já criou, tá vendo? Ó Já saponificou Então aqui agora já vem com o açúcar Esse meu açúcar, gente Eu vou passar pela peneira que tava cheia de formiguinha Então vou ser obrigado a passar pela peneira, ó Esse aqui é a calda de açúcar Que fizemos aí Ela já está totalmente fria, tá? Ó Como ficou cheia de formiguinha Eu falei, ah não Não vou botar esse Vou ter que peneirar Agora você mexe bem Olha isso Gente, essa base glicelinada que vai ficar linda Vai ficar transparente Linda, linda, linda Depois vocês vão ver a base líquida Que eu vou trazer pra vocês Pra sabonete Que maravilha de base Agora você mexe bem Ó Cada adição de ingrediente Você vai mexendo bem, tá gente? Aqui, ó A temperatura tá bem quente Eu boto a mão assim, ó Não tá dando pra suportar, tá? Tá muito quente Muito quente mesmo Quando a gente for colocar o hipoculito A temperatura não pode estar quente Desse jeito não, tá? Tá muito quente isso aqui Muito Agora eu vou colocar aqui 100ml de glicerina Bidestilada, tá? Ou então eu quero aquele vidrinho Que vocês compram na farmácia Ou no mercadinho Que é 100ml Aqui, ó Essa colher é medida pra 50ml Então eu vou colocar duas delas Ó, uma Duas 50ml 100ml de glicerina Que eu já coloquei Agora você mexe bem E o lauril, né gente? Pra dar aquela espuma gostosa na base O lauril também Vai ajudar também Muito também na limpeza Ó Várias ações, quer dizer, né? 50ml Mais Ih, transbordou Mais 50ml 100ml de lauril Já foi Ó, vamos continuar mexendo Ó, a temperatura tá baixando Aqui eu já posso Colocar o procurito, tá? Deixa eu pegar O negócio de fitinho de pH Porque aqui eu vou colocar Ácido cítrico também, tá? Só um momentinho Aqui agora, gente Ó, nada Tá dando natinha aqui já Aqui eu vou colocar Aqui eu tenho 40ml de procurito Vou colocando aos pouquinhos E vendo A clarificação que ela vai estar Ó Nossa, que lindo Olha Tem que mexer bem, tá? Pro procurito reagir aqui dentro Esse aqui é o procurito a 12%, tá? Mas você pode usar crório também Esse crório que você compra no mercado Só não indica usar água sanitária Pra não ficar com cheiro, né? Porque a água sanitária tem um cheiro Vou colocar mais um pouquinho Ó, aqui foi só uns 20ml Que já Coloquei Ou até menos Olha Ela tá grossa Vou colocar só mais um tiquinho Pronto 20ml de procurito que eu usei, tá? Não vou colocar mais Já tá bom Só pra dar aquela crariada mesmo Pra ficar Totalmente transparente Vou medir o pH dela Ela ainda tá quentinha ainda, tá? Tá alcalina, lógico Ela tá no 12 Olha isso, gente Tá bem forte Aqui o que eu vou fazer? Vou pegar 100ml de água 100ml de água Vou colocar 3 colheres De sopa de ácido cítrico, tá? E se consegue baixar O pH dela Aquele outro Nós conseguimos baixar Colocando o O ácido cítrico Mas depois no outro dia Vocês viram que ela ficou No pH 9, né? Então de 12 pra 9 Ela caiu bastante, tá? Mesmo se ela Porque ela tá quentinha ainda, ó Ó, tá dando pra suportar Não tá aquele quente Coisa não Tá quentinha Né? Aquele quentinho gostoso Mas Ela depois que ela esfriar totalmente O pH dela Com certeza Vai baixar bastante, tá? Esse ácido cítrico Você acha em loja de festa, tá, gente? Qualquer loja Que vende artigo pra festa Doce, as coisas Vende ácido cítrico, tá bom? Só que esse aqui Esse pacote Eu comprei no Mercado Livre Ó, vou colocar um pouco Porque aqui A gente tá usando, né? O azeite com o seu Então tem que ir aos pouquinhos Pra ver Porque o outro Usou gordura vegetal, né? E vou medir de novo aqui Deixa eu pegar uma fitinha aqui Ainda tá No doze ainda Vou colocar o resto Desse Ácido cítrico E vou mexer bem agora Não passe dessa quantidade Que o seu produto Pode raliar, tá? E você pode perder A sua base Tá, gente? Esse aqui é igual Uma salmoura Se você passar do ponto Já era Vou medir de novo Ó, já tá caindo, ó Ela não tá Aquele roxo Tá ficando azul Mas eu não vou colocar mais não Porque eu sei que ela vai Cair o pH Depois de fria O acídrico vai reagir, tá? Então, vocês podem colocar o acídrico Sem problema Essa quantidade que eu falei aí, tá? Porque vai cair no pH depois Depois que ela estiver fria Agora eu vou pegar minhas forminhas aqui E vou colocar ela Creio que deve dar também A mesma quantidade que deu o outro, né? Uns quatro potinhos assim Vamos ver qual a quantidade que vai dar Pra vocês aí Essa base, ela tá caramelo Mas aqui até um amarelo clarinho Lindo, gente Lindo, lindo, lindo Vamos colocar ela aqui Que ela tá engrossando Olha Cada poto desse aqui É pra um litro É pra um quilo, tá, gente? Eu acho que vai dar quatro quilos também Opa Passei do Da medida ali do pote Que ali vai dar mais de um quilo Até essa marcaçãozinha aqui Ela é um quilo Isso aqui tá rendendo mais, gente Ai, meu Deus O pote não vai nem fechar Ih Sobrou um pouco ainda Olha só que eu errei na quantidade de De coisa Olha, deu cheinho até a boca Cada um desse aqui tá dando mais de um quilo, tá? Ele tá dando um quilo Um quilo e duzentos Por aí Agora aqui eu vou Borrifar álcool Pra sumir essa espuma Ó Deixar ela Totalmente Transparente Sem aquela Aquela espuma por cima, né? Ó E aí não torna não Torna não A base que você é muito valiosa Ó Pode borrifar álcool aqui Ó A vontade Olha que coisa linda Gente, tá muito linda Vamos aguardar agora até amanhã, tá? Beijo Bom, pessoal Não esperei até o dia seguinte, tá? Depois de cinco horas Eu vi que ela já tava firme já, ó Já durinha E aqui eu vou ver com vocês Como que ela tá Ela ainda tá no processo de secagem Ela tá com as bolinhas aqui Porque ainda não deu Exatamente, né? Vamos ver como que ela tá Só tem cinco horas Sabe por quê? Eu ainda tô aqui no chalé ainda Trabalhando aqui na chaca Mexendo nas plantas Então Quando eu entrei aqui dentro Eu vi Que ela já estava dura Eu falei Então vou Vou mostrar ao pessoal Que com cinco horas Ela já está Durinha já Já tá bom pra desenformar Caso queira Mas pode deixar De um dia pro outro Que é o certo, tá? Só que eu não deixei Mas ela já tá dura já Se ela salta aqui do pote Você vê, ó Que ela tá dura Mas tipo assim Ela já tá Agarradinha no pote ainda Só tem cinco horas também Que foi feita, né? Olha isso Aí, gente Olha aí Que base linda Ó Tá vendo? Ela não tá totalmente ainda Seca ainda Por conta do tempo, tá? E o tempo também Que tá muito frio Tá chovendo demais Mas ela ficou totalmente Glicerinada, ó Olha isso Aqui Como só tem cinco horas Eu já posso deixar ela assim Tá? Assim Acabando de secar, né? Uns três dias Assim mais ou menos Depois eu coloco na forminha De volta, tá? A mesma coisa Eu fiz com aquela branca Ela Também deixei ficar Uns três dias secando assim Depois eu coloquei Na forminha de volta, tá? Porque aquela de lá Tem que ficar branca mesmo Tá bom? Ó Totalmente glicerinada Deixa eu ver se dá pra ver Gente, dá pra ver até Os dedos da gente Pela luz Deixa eu mostrar pra vocês aqui Vê se dá pra ver Ó Dá pra ver meus dedos Contra a luz Tá vendo? Ó Olha lá, ó E ela tá grossa Olha isso Ó Totalmente glicerinada Vou cortar um pedacinho dela aqui Pra ver como que ela tá Vou cortar só uma fatiazinha dela aqui Vamos ver Gente, olha isso Olha a transparência dessa base Ó Cortei mais ou menos um centímetro Olha isso Olha a transparência Ó Vou cortar mais aqui Olha só Ó Aqui cortei mais grosso Um dois centímetros Olha a transparência Ó Então ela ainda não tem Vinte e quatro horas de secagem Mas eu vou deixar ela secando, tá? O tempo que tem que ficar Vou deixar ela de boca pra baixo Assim, ó Assim, secando Nos três dias e depois eu volto ela pra vazia Tá bom? Como eu acabei de falar Então, gente Vocês façam Que vale a pena E ela tá, ó Dura Ela tá dura Dura mesmo, tá? Tá bem? Vai ficar mais dura ainda Ao passar dois dias Tá bom? Deixa eu só medir o pH dela Rapidinho Já que a gente Colocou o aço cítrico Vamos ver se ela ficou igual a branca No dia seguinte Que tava caindo o pH Vou pegar esse pedacinho de fita aqui Vou molhar aqui meu dedo Ó E vou passar aqui nela aqui Meu dedo molhado Pra ver se Ó Ela ainda tá alcalina, ó Ela não baixou o pH ainda não, tá? Olha Não baixou ainda não Ó Ela tá alcalina ainda Então aquele aço cítrico Nessa base Não sei se tem que esperar o tempo também Igual eu esperei da branca A branca eu esperei a gente ir pro outro Esse aqui não, né? Vamos ver Mas de qualquer forma Vocês deixem aí Uns 15 a 20 dias na cura, tá? Pra depois Tá utilizando ela, tá? A gente vai vir com muitas receitas com ela E eu vou tá multiplicando Essa glicerinada também, tá, gente? Tanto a glicerinada Como aquela outra branca, tá bom? Olha que coisa linda, gente Dá pra ver o dedo da gente do outro lado, ó Que maravilha Olha isso, ó E ela tá grossona Grossona mesmo Então É isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo no coração a todos vocês Que Deus abençoe a todos nós E até o próximo vídeo Beijo, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau